Olá, eu sou o Dalton do Consciencial.org, em cima da ideia central de um texto que já escrevi nem sei quando, daqui a muito tempo, ainda está no manuscrito, eu trabalho muito com esses rascunhos. Então, eu fui vendo, lendo as linhas e comentando. Então, acabei falando demais e me desviando muito. Toda vez que eu tento seguir a ideia central do texto, eu acabo viajando. Então, agora eu vou me forçar um pouco, eu peço desculpa, eu vou ler aqui no papel e comentar. Aí vamos ver se eu consigo seguir a linha central aqui do raciocínio. O texto é a sombra e ele fala sobre evolução e consciência. Então, vamos lá. O trabalho com a sombra faz parte da evolução. Há uma analogia física que diz que só existe escuridão ou sombra onde existe luz, mas serve apenas na densidade física. Nas multidensidades mais sutis, podemos nominar a sombra de menos sutil e a luz de mais sutil. E onde sempre haverá variação de referências do mais e do menos, mais e menos, entre aspas, desde a densidade física até o infinito. Então, este trecho já foi explicado nos anteriores, que nós vamos postar em sequência para melhorar o acompanhamento do ouvinte. Não há jeito de ficarmos livres das referências medidas relativas. Sempre é necessário tirar uma média das massas humanas, porque referência... porque precisamos de referência de consciência. Isso é totalmente cartesiano. Medir, sopesar, são coisas newtonianas das pretensões humanas quando sobre os rótulos de consciência. Isso quer dizer o seguinte, né? Às vezes a gente quer medir as coisas da consciência, isso é muita pretensão, porque é muito subjetivo, muito relativo e não tem jeito. É como se eu estivesse reduzindo a consciência trazendo por cartesiano, aplicando medidas, referências cartesianas, que é uma coisa restrita a algo muito maior, mais transcendental. Então, é realmente difícil. Então, apenas a transcendência não mede, ela apenas discerne serena, sem medidas, onde tudo é parte integral do todo, ocupando o seu devido lugar. Então, é para a gente refletir sobre essa última frase que está aqui. Isto é parte de um futuro e distante paradigma consciencial. Antes deste paradigma avançado despontar na lente de nossa luneta, devemos galgar o paradigma da ética e dos valores humanos, não violência, amor, paz, retidão e verdade. A cosmoética, ou ética dos espíritos superiores, e o paradigma consciencial, são promessas teóricas que assaltam os anseios dos corações sinceros e espetam a mente dos pretenciosos. Sim, a sombra é o instinto, o animal, o passado, as entranhas, o cérebro reptiliano, o subcérebro abdominal, os chakras inferiores. A luz é o freio dos instintos, a retidão, o futuro, as virtudes, a comunhão, o respeito, a ética, o controle, o equilíbrio, os chakras superiores. O ponto fraco da humanidade são as questões culturais, comportamentais, psicológicas, emocionais do que está estabelecido. É o padrão, os modelos, os estereótipos, os padrões arquetípicos, patológicos, etc. Por isso é tão difícil mudar. Está estabelecida uma mente coletiva. E a mente coletiva é aquela coisa, ela que é certa. O que é diferente dela, para ela, é doente, é patológico, mas não é bem assim. Então ela vira o quê? Um padrão cultural, um modelo de comportamento. Isto é um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. É um holopensene. Se a cultura não é sadia, por exemplo, futilidade, consumismo, materialismo, egoísta, etc. Então a universalidade do comportamento não será sadia. E não é. A gente sabe que não é. Basta você dirigir um carro no trânsito ou ligar a TV e ver que não é. Então aquele caso dos nove que estão imersos na cultura, eu usei uma comparação nove a um nos vídeos anteriores. Quem viu vai entender. Você pega dez pessoas, nove que estão imersos nessa cultura patológica e onde uma exceção. E esse um é sadio. E os nove são patológicos porque eles fazem parte de um comportamento vazio, destrutivo, fútil. Por favor, não há julgamento aqui nas minhas palavras. Este é um dos exemplos de que às vezes a minoria, o comportamento diferente pode ser o melhor. Que eu falei sobre a universalidade do conhecimento nos vídeos anteriores. Aqui eu estou falando sobre a universalidade do comportamento, que vale até certo ponto. Então as pessoas são muito escravas do padrão. O vestir é assim, isso é a moda. Aí fugiu aí do padrão da moda. É estranho, é esquisito. Fugiu do padrão do comportamento. Ele é estranho, é antissocial. Mas quando a gente não tem autocrítica e não tem uma visão mais isenta desse modelo, desse processo, aí você vai condenar, vai julgar e vai excluir essa décima pessoa, esse um, exceção dos nove, como ele sendo o negativo doente. No entanto, quem julga o grupo que exclui é que é possível de estar com o comportamento patológico. Então isso é uma questão de paradigma. Paradigma é um comportamento, uma cultura já estabelecida. Aí quando surgem ideias mais avançadas, ideias mais novas, que vem desafiar esse modelo, aí é tido como ruim, é como errado. E isso que está aí. Bom, consegui certamente terminar a ideia do texto. Eu sou o Dalton do Consciencial.org. Muito obrigado.